O que é o seu nome? Cristiano Vilano. Idade? 34 anos. Tem advogado? Tenho, sim. Doutora Ana Frais. Pode se sentar. A Simone não vai comparecer, pai. O que vai se fazer, filha? Mas só ela pode salvar o Cris. Não, filha. Ela e Deus. Mas está todo mundo tão preocupado com você. Por que, vovó? Eu estou aqui. Mas ninguém sabe que você está aqui. É verdade. Ninguém sabe. Você sabe. O que vocês estão fazendo aí, hein? Uma luta. Vamos trabalhar. Eu, hein? Sai, sai. O vovó, eu estou tão contente. Eu estou tão feliz. Ai, que bom, Fernanda. Vou ligar para o Caio. O Caio não está. Onde será que ele se meteu? Hoje é dia do julgamento do Cristiano. Do que você está rindo? De nada, vovó. Vida é boa? Bem forte. Está chamando. Alô? Elza? É, Fernanda. É. Mamãe está aí? Tá. Oi! Apareci. Estou aqui na casa da vovó. É, não tem que ficar preocupada, não. Está tudo bem. Está te mandando um beijo. Está bom. Está bom. Está. Tchau. O que foi que ela disse? Aquilo que ela tinha dito mesmo. Que o Caio saiu. Estava meio preocupado. Está tudo bem. Mas foi só isso que ela disse? Você está desconfiando de mim? Não, não. Ela vem. Ai, vovó. Dona Maria Amélia. Dona Maria Amélia. Vovózinha querida, agora vá para o seu quarto. Fernanda. Faz aquilo que eu estou mandando. Sobe daqui. Rita, não aconteceu nada. Onde é que você vai? Eu vou falar com a sua avó. Você ia falar com a minha avó. Você vai cuidar do seu serviço. Sim, senhora. Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir vossa sentença de acordo com vossa consciência e os ditames da justiça. Ezequiel Moreira. Assim eu prometo. Argenor Araújo. Assim eu prometo. Maria Nazaré Miguel. Ah, Deus do céu. Quando será que isso vai ter fim? Logo, Neves. Tenha paciência, porque hoje nosso filho será vingado. José Nilma. Assim eu prometo. Maria Lídia Martuccelli. Assim eu prometo. Arnaldo Lima Lages. Assim eu prometo. Antônio Augusto de Pan. Assim eu prometo. E vem o réu para ser interrogado. Música 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 Amém.